Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não é inscrito, corre e já se inscreve no canal E já curte o vídeo pra você não se esquecer Corre lá no Instagram também, que é arroba lupradocunhablog Gente, eu acho que de todos os looks que eu mostrei aqui até agora Certeza que esse é um dos que eu tô mais apaixonada Dá vontade de vestir todos os dias, todos os dias, todos os dias Todos os dias De tão apaixonada que eu tô nele E de tão perfeito que ele é de verdade, gente Vou mostrar, passar ele aqui pra vocês Depois eu venho conversando porque vocês tem que olhar pra concordar comigo Porque não dá, não dá, gente Eu estou apaixonada Música 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 Eu já queria muito, gente, comprar, né Tava namorando Eu sempre vou pesquisando assim Por inspirações E quando eu vi uma inspiração de uma foto que tinha, né Uma moça com essa blusa, uma modelo Eu falei Que blusa maravilhosa Falei E eu comecei a pesquisar pra mim atrás E quando eu encontrei Gente, sério Eu fiquei numa felicidade imensurável Então, gente Eu montei o look com a calça preta Que vocês viram que funciona Tipo É coringa Qualquer peça Gente, fica maravilhosa Só que com essa blusa Não sei Parece que ornou mais, sabe Do que com a calça jeans As escuras Normal Com a calça jeans escura Ficou muito boa também Depende da cor, né Da calça Se for uma calça bem escura Jeans Fica muito bonita Só que com a preta Eu ainda senti que ficou mais bonita ainda E esses detalhes dela na manga Que é o que faz, né Todo o charme dela Eu achei surreal Então, eu Estou mostrando um vídeo pra vocês Pra vocês que vocês possam, né Se inspirar Com alguma peça que você tem Aí na sua casa Pra usar E, gente Sério Eu fiquei muito apaixonada É uma das peças Que eu mais estou amando Do meu guarda-roupa No momento E eu quero usar essa peça De várias maneiras De vários jeitos Gente Eu quero realmente usar E abusar Dessa peça Principalmente agora No inverno, né Todas essas peças Que eu estou mostrando Pra vocês São os meus looks Que eu estou usando As peças que eu estou montando Pra inverno Porque, né Tá chegando frio E aqui em São Paulo É muito frio, né Vamos combinar Então são peças Que eu quero ficar Quentinha, né E bem Arrumadinha, né São peças Que eu gosto Que eu olho Que eu monto Os meus looks E falo Eu estou me sentindo bem E fora a nossa autoestima, né Que é tudo que a gente tem Que trabalhar todos os dias E nessa peça Eu realmente me senti Realmente maravilhosa Ela é muito perfeita E a manga dela Que faz todo sentido Pra mim E por ela ser Nessa cor cinza Aqui Dá, eu acho Que essa possibilidade A gente brincar Com alguns acessórios Também Que eu coloquei Meu colar dourado Coloquei o cinto preto Porque a calça é preta Então eu quis, né Deixar E coloquei a mulezinha preta Que vocês viram no vídeo Também Não usei a minha mule brilhante Usei a minha mule preta De camurça por cima E ficou assim Um charme Então é um dos looks Que eu estou mais apaixonada E mais usando no momento Então se você gostou também Já curte o vídeo E não se esqueça Se inscreve aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Como eu falei pra vocês Não esqueçam de passar lá no Instagram Por lá tem muito mais coisas Tá bom? Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau